Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei e você sabe, a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, pois todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só é belo como o ar, assim como a canção só tem razão se se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem amor não é viver, não há você sem mim e eu não existo sem você.